Muita atenção, rufem os tambores, porque está no ar mais um BQB Big Quiz Brasil, agora com Hanna, infelizmente. Lágrimas, porque Hanna, considerada por muita gente, é a protagonista dessa edição, minha gente. E eu acho que por mim também, eu estava torcendo muito pra ti, Hanna. Como é que você está se sentindo agora, aqui do lado de fora? Ah, melhor que você está torcendo pra mim, né? Você estava torcendo. Ah, cara, uma mer... Muito ruim, muito ruim mesmo. Não vou mentir, chorei a noite inteira. Estou sem dormir, porque eu não aguentei. Mas, vida que segue, é isso aí, né? Fazer o quê? Assim, me acostumando ainda com isso tudo, assim. Às vezes eu olho, assim, eu estava em casa ontem, eu fiquei olhando pra ver, tipo, a câmera, sabe? O reflexo de olhar pra câmera e não tinha câmera. Eu quero ver o microfone, que é dele. Bom, agora eu tenho uma boa notícia pra ti. Além de poder fazer cocô em paz, porque imagino que deva ser tenso lá também, né? Pelado também é muito bom. Você ainda pode ganhar 2 milhões, que equivale mais do que 1 milhão e meio, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Para isso acontecer, você tem que acertar um quiz de múltiplas escolhas, verdadeiro ou falso. Você sabe mais ou menos o que aconteceu quando você estava dentro da casa? Sei. Então, a gente tem várias perguntas por aqui para a nossa fada do veganismo. Eu amo essa cacofonia, a nossa fada, porque é safada. A nossa fada. Vamos à primeira pergunta. No último mês, Neymar, mais uma vez, machucou a patinha. Gente, esse menino, hein? De muletas, celebrou o aniversário de 27 anos de forma intimista em um jantar em Paris para apenas alguns familiares e amigos. Verdadeiro ou falso? Falso. Quebrou de novo a perna? Mais uma vez agora, nem teve nada. Muito bem falso. Na verdade, é verdadeiro que ele... É verdade esse bilhete que ele quebrou o pé. Mas tu acha que isso ia ser motivo para Neymar não fazer uma festa daquelas, minha amiga? Claro que não. Esse menino aí, se tem uma coisa que ele gosta de fazer, é ostentar a felicidade. O país para fazer a festa. Ele organizou uma festa temática com mais de 200 convidados, com um show de Wesley Safadão. Isso tudo em Paris. O tema da festa foi cabaré e o dress code era vermelho. Correção, correção. A produção acabou de falar quem foram dois... Você não vai acreditar. Dois mil... Três? Três reais. Três reais. Três reais. Três reais. Três reais. Dois mil convidados. Dois mil convidados. Dois mil convidados. Dois mil convidados. Gente, chama na próxima, Neymar. Gostava das festas? Deixa os caras tu brincar, deixa os caras tu brincar. Não quero falar de um pequeno, mas o resto. Qual foi tua festa favorita? Ah, acho que foi a primeira que eu e a Alana nos beijamos. Que eu brinquei com a Tereza. Ah, que o Diego ficou puto que eu chamei ele de Diego. Próxima pergunta. Nos Estados Unidos, uma mulher foi presa depois de enviar mais de 159 mil mensagens para um homem depois de apenas um encontro. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Isso pode acontecer. Mas aconteceu contigo? Não, né? Não. Mas já aconteceu de um cara me mandar 159 mil mensagens. Mentira. 159 mil não, mas já ignorou 40 vezes. Se continuar mandando, é sem noção. Mas é verdadeiro ou falso que eu tô curioso? É verdadeiro, gente. Ela foi presa, acusada por invasão de residência, assédio e stalking, que é essa perseguição obsessiva. Depois de um único e primeiro encontro dos dois, durante 10 meses, ela mandou mais de 500 mensagens por dia. Ela passou o dia inteiro, ela se dedicou a isso, foi a profissão dela e stalking, aí encheu o saco desse cara. Logo umas 20 de manhã e 20 de noite, pra poder o dia ficar pensando, será que ele vai... Tu vai ter que lidar com bastante crush, bastante stalker. Tá preparada? Preparada. Preparedíssima. Tem paciência, amiga, pra responder todo mundo? Eu acho que responder é válido, assim, sabe? Pelo menos, tipo, agora é muito válido. Próxima pergunta, então. Headliner de peso do Rock in Rio desse ano? Foi caro, cachê de 3 milhões, mas eu acho que a gente já sabe que é mais. Subiu, são 4 milhões. Um grande artista gringo irá se apresentar na edição desse ano. Quem é? A. Spice Girls. B. Drake. C. Beyoncé. Ou D. Alok. Drake, porque eu amo, e a primeira coisa que me falaram ontem, que as minhas mães falaram é o Drake vai vir pro Rock in Rio. Nossa, eu tive um ataque. Eu acho que eu chorei mais do que quando eu tava... Não, mas eu fiquei doida, eu sou muito fã mesmo, real. Nossa. A. Drake, um beijo pra você, quem sabe em breve estarei entrevistando o... Próxima pergunta. Tem vegano novo no pedaço. É mais de um mês. A Grande Sobriedade Nacional está mudando os hábitos de consumo e aderiu ao veganismo. Quem é ela? A. Paulo Gustavo. B. Gustavo Lima. C. Anira. Anira. Ou D. Fátima Bernardes. Anira, muito orgulhosa, cara, meu Deus. Eu quero me tornar amigas dela, pra eu chegar lá, cozinhar com ela. Podem fazer um vídeo no teu canal de YouTube, só com receitas e ela te ajudando. Uma música, eu lá, assim... Acabou! Foi muito bem, parabéns. Foi ótimo, a gente tá arrasada que tu saiu, Hanna. A vida agora é sua, o Twitter é seu, a tua é dona da porra toda agora. O quarto líder ainda é meu, cara. Fica aí com a minha energia no quarto, caraca. Essa foi Hanna, a grande fera, o louco, bicho. Toca aqui, vamos ver se a gente acerta agora. Uh, acertamos. E a gente também bateu um papo um pouco mais sério, não tanto, lá no A Eliminação, que vai ao ar toda quarta-feira, às 11h30 da noite, no Multishow e no Multishow Play. E se você quiser conferir tudo o que acontece dentro da casa, 24 horas por dia, é só assinar o Pay Per View. Entre em contato com a Superadora de TV Proassinatura para saber mais. Ha, ha, beijo. Que louca, né? Que louca, né?